No dia da criança, do professor e de ler audiolivros, a gente tem uma dica e uma promoção pra vocês, mas depois da vinheta. Pessoal, nessa semana do dia das crianças e do professor, a gente quer falar um pouco sobre a educação, né? A gente tá falando da criança ali que tá dando seus primeiros passos, que tá começando a aprender a alfabetização, ou aquele adolescente que tá começando a ter gosto pela literatura. Todo mundo sabe, tá cansado de saber, que somente através do conhecimento a gente pode sair da mesmice e ter um crescimento pessoal. Então como é que é chegar para o professor e o professor chegar para o aluno e começar a introduzir esse universo mágico que é a leitura? Bem, não é tarefa fácil. A gente vê as condições aí da educação e a gente preza muito que tudo isso mude. Pra isso, a Toca Livros tem total olhar pra você, professor, que tá aí na sala de aula tentando auxiliar o seu aluno a ter gosto pela leitura e pelo conhecimento. Através desse conhecimento, a gente vai libertar a criança do preconceito, da própria rotina social e até mesmo das suas condições. A gente tá falando realmente daqueles momentos que o professor vai tentar ajudar o aluno dentro da sua precariedade. A gente não tenta competir com a leitura. Não, a gente tenta incentivar a leitura, democratizar a leitura. Tem um link aqui que eu falo exatamente sobre a minha experiência em ouvir. É, eu sou disléxico e ouvir me ajudou a gostar de ler. E essa ferramenta, professor, e pra vocês, pais, ajudarem as crianças, os seus filhos a gostarem de ler. O bacana da Toca Livros é isso, você ler um audiolivro e abrir as fronteiras do seu conhecimento. E qual é a utilização da ferramenta Toca Livros? Pessoal, você já percebeu ou desconfiou que o seu filho ou aluno tem uma certa dificuldade em aprender a ler? Você já observou que talvez outros interesses têm tomado a atenção deles, ainda mais nessa época tecnológica, onde a informação chega quase que mastigada e você não tem aquela chance de trazer a experiência de algo mais que vai acrescentar mais no universo dela? Essa é a Toca Livros. A Toca Livros vai ajudar você. A Toca Livros é a ferramenta ideal pra que você, professor e pai, entenda o aluno, entenda a necessidade do aprendizado nessa época moderna e traga a velha rotina humana da oralidade em contar uma história. Gente, e é imprescindível, eles vão querer saber mais e conhecer mais e ler mais audiolivros. Para isso, a Toca Livros vai dar uma promoção bem bacana pra você. Você, professor, você, pai. Qual é a promoção? Para você, a Toca Livros vai trazer uma promoção bem bacana. É só clicar aqui em cima ou no link aqui embaixo pra receber essa promoção. Incentive a leitura, incentive a cultura com a Toca Livros, porque aqui a gente conta uma história para todos. E gostou? Dá um like, compartilha com os amigos, passe para aquele professor que quer ajudar o aluno a ler, a gostar de ler, ou aquele pai que vê no filho uma dificuldade em aprender a ler. Porque aqui, ó, a Toca Livros é pra todos. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo. E escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!